Elas são donas de casa, mães, esposas, profissionais e blogueiras. Compartilham dicas de como manter a casa arrumada, fazer uma boa faxina, lavar roupa, louça, usar produtos eficientes, fazer receitas gostosas, organizar o armário, decorar o ambiente, cuidar dos filhos, ou seja, detalhes da rotina de vida. Postam tudo nas redes sociais. Um hobby que virou mais um trabalho. A Juliana é pedagoga, tem dois filhos e agora quase 13 mil seguidores. Mostrar o dia a dia é valorizar as multifunções dessa mulher batalhadora. A Juliana hoje é uma mulher multifuncional, essa mulher aí moderna que ela vem assim, que ela passa pela internet sem deixar aquele estigma de dona de casa, sem deixar o estigma de mãe, né? Então eu entrei no universo do Instagram, por amor, dona de casa por amor, e eu queria compartilhar a minha rotina, eu queria compartilhar como que era a minha vida. Por trás de todas as postagens, elas também saem do digital para o real. 16 influenciadoras do lar daqui de Goiás decidiram se conhecer para trocar experiência. E esse aqui é o segundo encontro. Esse ano o evento foi um pouco mais tímido por conta da pandemia, mas com todas as precauções. Elas trouxeram brindes de parceiros, mas também muita descontração, para fortalecer não só os likes, como também os laços de amizade. Laila e Ludmilla são amigas de infância, viraram criadoras de conteúdo. E para elas, na internet, não tem concorrência. Pelo contrário, o sucesso atraiu mais meninas. Foi aí que surgiu o projeto Amigas do Lar. Todas as integrantes são donas de casa, de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Eu me sinto feliz e realizada, porque até então eu pensava que isso tudo não ia dar certo, que seria só um hobby. Para mim sempre foi algo muito distante e eu ainda sempre brincava com a Laila, Laila, essa vida não é para mim, eu não sirvo para isso. E hoje eu estou nesse meio e assim, cada dia que passa eu me surpreendo mais, eu aprendo um pouquinho com cada uma das meninas. Elas se reinventam, ressignificam o que é ser dona de casa. O mundo virtual também permite melhorar a autoestima. Vivian usou essa ferramenta tecnológica como terapia para se livrar da depressão. Um dia minha psicóloga viu que eu estava bem transtornada e ela me orientou para eu poder estar focando em outras coisas, para poder estar esquecendo um pouco daquele outro assunto. E foi aí que eu comecei com o meu Instagram, postar minha rotina e ela me orientou. Agora o engajamento é pessoal. Essa união de influenciadoras digitais vai além dos vídeos. Eu vou ensinar vocês a fazer o cheirinho caseiro. Vocês vão precisar apenas de 100 ml de álcool, 50 ml de água e uma colher de essência ao gosto de vocês, o cheiro. Elas aprendem umas com as outras e botam em prática, tudo online, sem esquecer do real. Eu sou manicure, tem uma rotina bem puxada. Eu acordo às 6h40 da manhã, levo o menino para babá, vou para o serviço, trabalho o dia inteiro, das 8h30 da manhã às 18h30 da tarde. E chego em casa e ainda vou fazer as receitinhas, vou postar no Instagram, dar as dicas de limpeza. Para as dicas, blogueiras ou donas de casa, o sentimento é de força e inspiração para os que acompanham e para elas mesmas superarem os desafios da vida. Minha história ajuda outra pessoa que também está passando por um mesmo problema. Às vezes a gente recebe mensagem, a gente posta uma mensagem de carinho no Instagram, dando um bom dia, pedindo, né? E outra gente é retribuída com outra mensagem. Nossa, hoje parece que você falou comigo, me ajudou de tal forma. Então, assim, eu vejo a gente ajudando um à outra. O pulo do gato é amor naquilo que você faz. Então, se você tem amor lá pela sua casinha, se você tem amor lá no seu artesanato, se você tem amor nos seus filhos, comece a divulgar isso, porque isso incentiva as pessoas, né?